Olá, boa tarde. Estamos de volta com o informe e-mail desta segunda-feira. E Donald Trump confirmou o Tom Roman como diretor da Agência de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos. O presidente eleito de 78 anos prometeu iniciar logo no começo de seu novo mandato a maior operação de deportação de migrantes sem documentos da história americana. De acordo com Trump, Tom, que é chamado pelo empresário de Kizar da Fronteira, ficará responsável por todas as deportações de estrangeiros ilegais. Durante a campanha eleitoral, o republicano agitou o medo do migrante com um discurso inflamado e números exagerados, chegando a afirmar que eles envenenam o sangue do país. O presidente eleito prometeu também acabar com os programas de acolhimento de migrantes implementados nos últimos anos por Washington e reinstaurar a política de separação de famílias na fronteira. E a reunião de cúpula do G20 decidirá na próxima semana sobre a principal proposta do Brasil durante a presidência no grupo. Os chefes de Estado e de governo das 19 maiores economias do planeta, mais União Europeia e União Africana, debaterão as taxações dos super-ricos como fonte de financiamento para o combate à desigualdade e o enfrentamento das mudanças climáticas. Apresentado pelo Brasil em fevereiro, durante a reunião dos ministros de Finanças e presidente dos bancos centrais do G20 em São Paulo, a proposta foi mencionada como ambiciosa pelo próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A presidência brasileira no G20 defende um imposto mínimo de 2% sobre a renda dos bilionários do mundo, que arrecadaria entre R$ 200 bilhões e R$ 250 bilhões anualmente, conforme um dos autores da proposta. No Brasil, a medida ajudaria a financiar o desenvolvimento sustentável e a reduzir a desigualdade. E o chefe do governo espanhol, Pedro Sanches, anunciou nesta segunda-feira a adoção de um novo pacote de medidas de ajuda aos afetados após as enchentes de 29 de outubro na região de Valência. O Executivo já tinha anunciado na semana passada um plano de primeiros socorros de mais de R$ 10 bilhões, ou mais de R$ 60 bilhões, para enfrentar a catástrofe que deixou mais de 220 mortos. Sanches indicou que as medidas de apoio serão ampliadas às mais pessoas e bens, enquanto os agricultores receberão novas ajudas no valor de R$ 200 milhões. Um primeiro pacote de apoio anunciado na semana passada incluía ajudas direta e benefícios fiscais para cidadãos e empresas, trabalhadores independentes e famílias que perderam parentes ou que tiveram bens e casas danificados. Entre as medidas adotadas até agora, se destacam as reduções de impostos, o adiamento do pagamento de hipotecas e o empréstimo do governo central para os enormes trabalhos de limpeza que os municípios têm pela frente. E na WPP Embreagens você encontra a solução completa em embreagens para a sua frota de caminhões, ônibus e máquinas agrícolas, com fabricação no Piauí, Pará e envios para todo o Brasil. Na WPP você tem atendimento personalizado de uma equipe técnica que avalia e fornece o componente necessário, garantindo eficiência e economia para a sua empresa. Além disso, oferece serviço de remanufatura e compra sucatas de embreagens. Ligue agora, 86-3218-4499 e faça já o seu orçamento. WPP, a solução ideal em embreagens para a sua frota. E você quer ficar por dentro dessas e de outras informações? Acesse nosso portal meionews.com e também não deixe de acompanhar toda a nossa programação. Eu volto logo mais com notícias. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri